Galera, infelizmente, chegamos em um vídeo que não vai dar muito certo não, cara. Esse celular aqui, smartphone da Samsung, é óbvio, eu vou ter as minhas impressões nesse vídeo. Mas sabe o que me desanima nele? É que ele tem um processador que não é bom. Ele tem o Helio P35. Todas as empresas que lançaram esse processador nos últimos smartphones que a gente conhece, não foi pra frente. Xiaomi com o novo Mi Play, né? Smartphone que era bem barato com esse processador, esse e aquilo. Os novos LGs aí, inclusive a LG usa muito esse processador nos seus smartphones, eu nunca recomendei pra vocês. Agora esse cara aqui, velho, ele é o sucessor do Galaxy A11, que tem o Snapdragon 450. É um processador muito bom que a gente sempre indica aí pra vocês. Agora, velho, esse smartphone com o Helio P35 vai ser um caso que a gente tem que ver com muita cautela. E sorte sua de eu estar aqui pra falar a verdade nesse vídeo. Então já deixa o like e bora falar sobre o Galaxy A12. Será que ele vale a pena? A gente vai falar logo nesse vídeo pra você ficar alertado, beleza? Bora então! E aí galera, prazer, eu sou o Gesto. Eu fiz recentemente o unboxing do Galaxy A02s, que ele tá valendo muito a pena por conta do que ele tem a oferecer. E lá na frente ele vai tá bem baratinho. Inclusive esse aqui, esse aqui foi lançado por R$ 1.500, chega a ser ridículo. Mas a gente já tá acostumado, já dá pra engolir, né? Porque vem caro, a gente ali, vocês pelo menos que acompanham o nosso trabalho aí, já sabem que não deve comprar. Espera ali alguns meses que vai ficar barato. Então já deixa o like no vídeo por isso e se inscreve no canal caso você não seja inscrito e tá perdendo esse conteúdo sensacional. Onde a gente mostra o conteúdo muito completo, sempre com honestidade e mostrando as melhores opções pra vocês. No caso, isso aqui não é a melhor opção do momento não, cara. O Galaxy A11, né, só pra efeito de comparação, ele foi lançado aí por uma média de preço parecida. E a gente já registrou ele nos nossos grupos de ofertas, custando menos de R$ 1.000, R$ 900 e alguma coisa. Muito barato pra um smartphone de 64GB e 3GB de RAM, fora a bateria de 4.000 mAh, ó, tá? Mas vamos lá, falar sobre o Galaxy A12. Então já vamos tirar ele da embalagem aqui, ó. Lembrando que esses preços que a gente mostra no vídeo é lá dos nossos grupos de ofertas. Se você não participa, o link vai tá na descrição, é só clicar que você é redirecionado. Já pensou se você receber tudo barato na palma da sua mão, ainda mais com minhas recomendações? Eu sempre posto o que tá barato e valendo a pena. Então, não vacile não, já participa dos nossos grupos de ofertas aí pra receber no seu WhatsApp e também no Telegram, caso tenha interesse. Ó lá, uma das principais diferenças, galera, é isso aqui, ó. Ele tem um sensor de câmera de 48MP, agora 4GB de RAM e 64GB, que a gente já tava acostumado. A bateria, ó, colocaram a bateria absurda. É, meu amigo, mas aí o processador vocês nem colocaram aqui, né? Processador você aí não fala, mas aí bateria absurda, beleza? 5.000 mAh, 15W, dual chip, espaço pra cartão de memória e leitor de digitais, tá? Vamos lá. Esse é o smartphone, tá? Lembra bastante, se eu não me falho a memória, teve um smartphone aí da própria Samsung. Foi o F62, que eu falei que tava muito parecido com esse modelo. É, esse vai ser o padrão de smartphones da Samsung em 2021, tá? É, pelo fato também da própria linha A52 e A72 vir nesse padrão aqui, já tá vazando algumas coisas aí. Sobre o carregador, ó, a gente já tem o padrão USB-C. Ó lá, carregadorzinho USB-C. E, rapaz, caraca, velho, a primeira vez que um smartphone da Samsung não vem com fone de ouvido. É, as coisas tão mudando. E esse S21 que a Samsung lançou, veio pra mudar muita coisa, não vem o fone de ouvido. Ih, rapaz. Ah, porque Xiaomi nunca vem fone de ouvido. Eu ia falar, pelo menos Xiaomi vem película aplicada e vem capinha. Aqui só vem o carregador e o cabo. Mas simbora. Inclusive, o carregador dele, tá, galera? Tem o padrão Fast Charge, ó, tá vendo ali, ó? Se ele tem o padrão Fast Charge, então provavelmente ele tenha compatibilidade com uns 15 watts aí de carregamento pra você utilizar o celular carregando ao máximo, vamos assim dizer, tá? Ó, Fast Charge ali, tá vendo? Agora, aqui está o smartphone e a gente vai fazer os devidos testes. Ó, inclusive o leitor biométrico dele fica aqui na lateral, tá? Não é na parte da frente, o leitor biométrico fica na lateral pra você desbloquear o smartphone pela biometria. Coisa que esses smartphones mais baratinhos no futuro, agora não, no futuro, não tem, né? Mas agora eu vou configurar e volto pra vocês contando mais detalhes se ele mudou muito ou se ele melhorou ou se esse processador dele é realmente muito ruim. Isso eu tenho quase certeza. Bora lá. Pronto, galera, fiz alguns testes do modelo, inclusive tô rodando um game aqui só pra mostrar pra vocês, ó. Na câmera de cima não tá pegando muito bem, por quê? Porque a tela dele não tem muita qualidade, tá? E na câmera de cima só se eu deixar bem pertinho aqui, tá? E como minha câmera deu problema, eu tô gravando com outro smartphone aqui em cima, não vai ficar tão legal, mas eu vou deixar uns textos pra vocês verem aí. Eu já testei, cara, e percebi uma coisa, tá? Ele é um smartphone, eita, saindo do básico pro intermediário, tá? Tem muita opção melhor no mercado que você vai ter bem mais desempenho. Não só desempenho, galera, mas também nos outros quesitos, tá? Eu vou mostrar pra vocês aí uma parte que eu coloco, né? Faço o teste de câmera dele e já emendo, emendo o negócio e coloco um Redmi 9 no meio pra vocês verem como de fato ele é inferior em câmera, em desempenho, meu amigo, nem se fala. O Redmi 9 da Xiaomi, pra quem não sabe, é um smartphone que tem carregamento de 18 watts, 5.000 mAh, o processador bem melhor. Aqui, galera, esse processador é o que mata ele, velho, por quê? A gente tem sensores de 48 megapixels aqui, ó. São sensores muito bons, cara, mas do que adianta você ter um sensor top se o pós-processamento, na hora de o processador entrar em jogo, não for legal, cara? Então, aí é o ponto que eu toco sempre nos meus vídeos, tá? Ele é um smartphone que só faz vídeos em Full HD na frontal e traseira. O preço que ele foi lançado, dá pra você comprar um que faz gravação de vídeo até em 4K, no caso, um Redmi Note 9S da Xiaomi, da própria Samsung, que é um Galaxy A21s, inclusive até da própria Samsung, o Galaxy M21s, tá? É um aparelho que já é concorrente dele se você for ver a média de preço hoje. Chega a ser impressionante a diferença que é em relação aos aparelhos e o preço é o mesmo. Olha que doido. E aí, galera, fazendo um teste na câmera frontal do A12. Ih, vocês viram que no começo eu fiquei mó. Desproporcional em relação à iluminação. Mas até que tá saindo legal a câmera frontal. Bora ver a traseira. Deixa eu ver se dá pra trocar na mesma gravação. É, não dá. Sensor wide dele pra efeito de comparação. De boa. Que bom que tem, né? Pelo menos pra acrescentar. Até que é bonzinho. Ó, essa é a câmera traseira dele. 48 megapixels. E essa é a qualidade. Parece até mentira. Só faz Full HD. Uma câmera de 48 megapixels só faz ele em Full HD. É estranho, é estranho. Mas essa é a qualidade. Só que o que eu indico mesmo é você comprar um Redmi Note. Que é um smartphone na qual também tem 4GB de RAM e 64GB de armazenamento interno. Esse smartphone, galera, só pra vocês entenderem o que é que ele tem. Ele tem uma GPU Power VR, tá? Que é uma GPU de smartphone básico. Eu não digo que é ruim, porque depende da pessoa. Mas pra ele aqui é muito ruim, porque ele é um smartphone que tá caro. Então não vai ser ideal pro mercado, tá? Só o sensor aqui traseiro de 48 megapixels, que é o top. O resto é tudo de 2 megapixels. Negócio de profundidade, câmera macro, nada demais que você vai... Ô, que incrível! Não. É bem simples. A frontal só tem 8 megapixels. Então você não deve pedir muito dele. Eu até cadastrei o meu dedo aqui no leitor biométrico dele. E percebi, cara, que ele não é ruim nesse ponto aí. A Samsung tem qualidade nos materiais, no que ela coloca no aparelho. Agora, meu amigo, se coloca um processador desse, você caga o smartphone todinho, galera. Não tem condição de recomendar um produto nessa faixa de preço com esse processador, tá? Agora vamos a um dilema. Preste bem atenção, né? A gente tá vendo que tem a opção até da própria Samsung melhor que ele no momento, que é o M21S. Se duvidar, se duvidar, o A11 é melhor do que esse aparelho. O A11. Quando o A11 é a versão anterior, eu vou fazer uns testes e talvez comparar aí pra vocês, tá? Mas veja bem. Talvez, por a Samsung colocar esse processador, provavelmente ela teve uma proposta muito boa da MediaTek, que é a empresa que fornece. Então, provavelmente, o cara saiu muito barato pra Samsung. E daí, obviamente, o preço do smartphone pode sair mais barato lá na frente. E acontece muito disso no mercado. Quando a empresa produz, é uma boa. Agora, a MediaTek, ela sempre tem os processadores mais baratos do mercado. Então, provavelmente, pode acontecer isso sim. Até mesmo que a Samsung é uma gigante empresa. Eu sempre falo bem aqui dos aparelhos, principalmente quando eles passam uma época de lançamento, tá? Agora, no momento, não dá pra recomendar em hipótese alguma. Mas, provavelmente, por a Samsung focar muito nesse mercado, né? De trazer smartphones mais baratos lá na frente, sendo lançamentos antigos, provavelmente ele vai custar muito barato. Eu chuto aí uns R$800, cara. Em um smartphone de 4GB, 64GB de armazenamento interno, câmera de 48MP vai fazer um sucesso tremendo se ele custar uns R$800. Agora, enquanto ele não custa, não compre o Galaxy A12. Compartilhe esse vídeo com os amigos para eles tomarem cuidado também, porque é um smartphone que não dá pra recomendar. Vocês viram no vídeo, cara. Por mais que ele consiga ali ser legal no multitarefe, por ter 4GB de RAM, o processador, em algum momento, vai te deixar na mão. E não é nem essa questão de o celular ser muito ruim. Meu Deus, o celular ruim. É porque tem a opção bem melhor no mercado, cara. Até da própria Samsung. O M21s tá aí. E aí tem o smartphone que é mais barato. Você até consegue pagar menos de R$1.000, que é o Redmi 9 da Xiaomi, que eu indico aí pra vocês. Agora, se quer comprar um Samsung, eu indico o M21s, que tá muito barato também. E se duvidar, eu indico você aqui até o Galaxy A11. Que não vai dar pra indicar esse aqui no momento, não, cara. A12. Ô Samsung, não faz isso não, Samsung. Tomara que saiba um pouquinho de desconto esse celular lá na frente. Aí nós indica ele aqui pra vocês. Acabou o vídeo aqui. Valeu, galera. Tamo junto. Deixa o like e compartilha muito esse vídeo. para outras pessoas também tomarem cuidado e não comprar esse celular aqui agora. Talvez ele compense aí na frente e aí eu comento pra vocês. Deixa o like. Tchau, tchau. Fui. E se inscreve nesse canalzão aí que vale a pena. Deixe o seu like. Tá vendo? Cara, Samsung. É caro. Tipo o A02. Eu tenho fé naquele aparelho. Eu sei que ele vai ficar barato e vai dar pau em muito celular. No momento, não compensa. Lá na frente ele pode compensar. Aqui, eu sei que não compensa agora. E lá na frente, talvez não vai compensar também. Porque esse Motorola lançou aí, por exemplo, o Moto G9 Play. Cara, lá na frente ele vai estar baratão, velho. E não vai compensar você comprar esse aqui. Então, já não dá pra concorrer. O A02s tem. Que aquele bicho ali, eu tô olhando pra ele bem ali. É o A02s. Ele vai custar uns 800, 700 conto. E aí, meu irmão, não vai ter pra ninguém, não. Tem Samsung que compensa. Tem Samsung que não compensa. Esse... Não compensa. Tchau, tchau. Se inscreve aí no canal. Tchau. Tchau.